Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E pra acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Não, no final de carreira ele trabalha com o Carlos Alberto. Ah, peguei o Carlos Alberto ainda. Psicopata também. E eu cuidando dele, né, cara. Ficava só apaziguando ele. Cara, o Carlos Alberto é louco, né? Ele agora entrou numa de falar o que ele pensa, né? Ele deu uma entrevista falando do Roger Flores, tu viu o que ele falou? Eu vi, eu vi. Cara, ele já era assim, né? Sempre foi, cara. Carlos Alberto sempre foi assim. Agora ele ligou foda-se, né? Agora tem o microfone, tem a internet. Tá. Faz pouco que ele pensa e tá aí. Com você, acho que ele dava aquela pipocada, né? Pelo tamanho. A gente é fechado, a gente é fechamento. Aí é mais fácil. É mais fácil. Pô, a história que você já falou da viagem pro Catar, que ele chega... Pra Dubai? Pra Dubai. Que ele chegou virado. Que ele chegou virado e dorme torto, cara. Essa história é sensacional, cara. O Mildo é encostado na poltrona, né? Conta essa história aí pra galera que não conhece. Essa história é muito boa, cara. Ele me liga. Leandro, vamos pra Dubai, vamos comprar executiva. Eu falei, pô, eu não vou comprar executiva, cara. Eu vou pegar aquela mais espaçosa, na Emirates, que a gente foi de Emirates. Eu falei, vou pegar aquela mais espaçosa e vou. Aí eu peguei a primeira, sai da executiva, tem a primeira... Que é espaçosa, pra mim tá bom. Tipo a emergência, né? É, pra mim tá ótimo. Eu vou aqui, cara. Tá maluco. E ele foi na executiva. Só que ele comprou na executiva. Ele não foi lá. Ele foi o que que? Me atazanando aqui onde eu tava. Aí beleza, conversa. Ele chegou virado no aeroporto. Falei, cara, ele não tá legal não. Aí entra no avião, começou na executiva bebê. Porra, aí de madrugada, cara, a aeromoça tocando em mim, conversando, falando em inglês. Falei, o que que houve? Não sei o que. Ela falou, não, tem como tu dar uma olhada diante do teu amigo ali? Ele tava encostado na poltrona e ele ficou... Debruçado. Debruçado na poltrona com as pernas atravessadas no corredor, atrapalhando todo mundo. Aí era o moço. Eu falei, não, faz o seguinte, não mexe com ele, que ele tá orando. Ele é evangélico. Deixa ele rezar e largue ele aí. E ali ele foi, foi dormindo daquele jeito até Dubai. Deixava ninguém passar no corredor. Ninguém, tinha que pular ele. Muito louco, cara. Muito louco. Dubai, ficamos 18 dias. 18 dias cuidando do Carlos Alberto. Pra não ser preso, né? Pra não ser preso, né? Pra não ser preso. Porque se ele parece bebendo lá... Imagina, que loucura. Carlos Alberto preso por... Porra. Cara... Mas o Carlinho é sangue bom, cara. Não, ele quase caiu na porrada. Ele queria matar o moleque lá do Boa Vista, né? Ele queria o... Ah, ele queria brigar com o zagueiro lá. Com o zagueiro, né? Que o moleque tretou com ele no treino. Ele foi pra... Foi pra cima. Foi pra cima do moleque. Ele foi no... No quiosque ameaçando o moleque de morte. Maluco, cara. Hoje ainda ele continua maluco desse jeito ou deu uma acalmada? Ah. Não, o Carlinho vai ser louco sempre, cara. Cara, ele deu uma entrevista, eu vi uma entrevista. Ele falou que ele combinou com Deus, que é só mais 23 anos de vida. Só mais 23? Só mais 23. Carlinho é muito bom, cara. Ó, eu gosto dele pra caramba. Minha mulher gosta dele. Cara do bem, assim. Mas é um cara que... Hoje com rede social... Quando você vê ele falando essas merdas, cara, você começa... Você fala assim, cara... Não, ele fala mesmo, cara. As pessoas acham que ele fala isso de sacanagem. É o que ele pensa mesmo. Ele fala o que ele pensa. Não tá nem aí. Ligou o filtro, foda-se. Vou falar. Ele não pensa nas consequências. Cara, imagina agora ele se encontrar com o Roger Flores. Imagina. Roger Flores, o que você ganhou na cara? Ganhou um campeonato brasileiro pelo Corinthians, que eu fui o principal. Ganhou uma série C que vale porra nenhuma. E o tio de eleitor. E o tio de eleitor. Você viu essa ou é o Thiago? Cara... É muito louco, cara.